Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos aqui de novo com Street Fighter Champions Edition. Dessa vez galera, eu desbloqueei todos os personagens, todas as funções aqui do jogo. Comprei um cartãozinho de 30 e paguei 17,90 para desbloquear tudo aqui. Então agora eu posso jogar no modo ranqueado, no modo free. Eu já até coloquei ali a fotinha, já joguei umas partidas ranqueadas. Porém, deixa eu entrar aqui no modo ranqueado, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Está carregando ali. Tem várias regiões, né? Tem várias regiões, norte-americano, sul-americano, África, Ásia, Austrália. Então, eu coloquei no Ani, porque no norte-americano aqui, né? Não acha play para jogar. O pessoal aqui do Brasil, não sei, não tem, não acha. Então eu coloquei a Ani, que é todas as regiões, né? Ele vai escanear todas as regiões e está tendo muito lag, porque eu acho que os pessoal que eu estou jogando, às vezes é o pessoal da Ásia, às vezes é o pessoal de outros países mais longe e acaba dando lag. Então, eu joguei o modo solo. Vou jogar o modo solo aqui para vocês verem, no modo mais difícil. O que eu gostei desse game é que eles melhoraram bastante aí no modo da inteligência artificial do game, né? Ficou bem difícil, a máquina está combando legal aí. Está ali no modo mais difícil, eu vou jogar aqui para vocês verem. E é certeza que eu vou acabar perdendo aí algumas partidas. Mas vamos lá. Aproveitar e mandar um abraço para o Marcos, né? Lá da nossa casa de carne. Marcos, que sempre está na ativa aí, está ajudando o canal bastante. Não posso esquecer do Sidney, né? Sidney, o baiano e toda a galera aí da nossa casa de carne. Beleza? Vamos lá. Vou pegar o Everview aqui. Vamos dar umas combadas. No modo mais difícil, realmente, galera, é muito difícil. É como se eu estivesse jogando com play. A máquina comba sem dó e piedade. Mas vamos lá. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Vamos lá. Então, é essa aí. Primeiro round aí. Ganhamos da Rose. Galera, aproveitar aqui e lembrar todo o pessoal aí do Lineage, né? O Warhunter está voltando aí, galera. Se vocês que estão parados aí e quiser voltar, para a gente ter aquela velha tretinha do PVP. Lineage aí, pessoal. Pode baixar que nós estamos voltando com tudo, beleza? A gente está pesquisando um outro server. Por quê? Porque esse server que a gente está jogando, server 2, server 3 e 4 que juntou tudo, ele acabou se tornando um server PVP. E, tipo, ficou tudo muito fácil. Então, a gente está pesquisando um server mais... Um pouquinho mais hard. Um pouquinho mais difícil. Beleza? Galera aí da BR Killer, Warhunter. Estamos voltando aí. Se vocês quiserem jogar aí com a gente. Fica aí o recado do... Do Van. O Van que pediu para dar esse recado aí. Beleza? Warhunter. Voltando com tudo aí, galera. E vamos lá. Aqui eu perdi uma e... Estou desconcentrado aqui. E a Rose está levando. Vamos mexer ela de adugue aqui. Vamos botar magia. Lindo combo. Quantos hits? 16 hits. Lindo combo. Hum, perdi. Ai, tomei. Agora eu tomei. E ela vem para cima. Aquela de adugue. Morre. Ô, louco. Essa foi difícil, hein? Como eu estava dizendo para vocês, né? A máquina, ela está batendo duro. Se vocês colocarem no modo hard aí... Eu não sei se vocês vão conseguir zerar não, mas... É, está hard mesmo. Zangief, Zangief. Eu acho que o Zangief dá para nós levar. Ah, recado acatado é uma... Metade do life. Boa. 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 Vamos lá A primeira Não vejo muita dificuldade aqui pra jogar com Contra o Zangief Mas vamos lá Vamos ver aqui o que vai dar Até agora só veio personagem Na minha opinião personagem Fraco Miss it Aí sim Galera Dá uma passadinha lá no No canal do Metralha né Farofa Games Lá vai ter Vocês vão encontrar alguma luta da gente lá Alguma luta do Que a gente joga contra né As jogatinas E Vocês vão ver também o Keoma O representante brasileiro aí Do Street Fighter Esse Honda aqui não pode bobear com ele não Olha lá Abundado Ah Será que pegou? Receba Hum Não pegou Ai morri Eu apertei pra catar ali no canto Mas Não catou Game tava ganho aí Uma bobeadinha Perdendo Ai Então Nossa Nossa Em cima do Adugue E é dead E o Lose E o Lose Bom E do nada Eles tiraram do ar O bom que Que veio essa outra versão né Com mais personagem Eu vou encher esse Honda De De Adugue Será que pegou? Pegou Tentei pular Tentei pular Mas não Não teve escapatória Não saiu E o Lose Tentei pular Tentei pular Tentei pular Hadouken 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 Eu vou encher ele de Hadouken Encher ele de Hadouken Encher ele chegar Próximo que ele vai tomar Hum Escapou Morre Um a um ai Ah Ele fica save Fez o X Hum Tentei pular Hum Tentei pular Dá pra fazer Hatek Mas é o Hadouken Não soube aproveitar ali Sai Vou soltar um Hadouken E É isso Agora ele vai fazer outra dele Vai me pegar Quer ver? Hum Sorte Se ele tivesse caído um pouquinho Se ele tivesse caído um pouquinho antes ali Ele cancelava no outra dele Joguinho chato esse Hadouken 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 Vixe Agora ferrou Balrogão aí Balrog do grande metralha Tomei E comba sem dó E comba sem dó Fala 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 Balrog Buffalo Bill Nem cheio de porrada Aff marcar não que eu não lembro mas eu acho que o outro dele porta o porta magia aproveitar que ele está defendendo todos os rapaz morreu caramba tirou o super aí com uma cabeçada galera eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos vocês falou fui